Olá meus amigos, que beleza, um forte abraço a todos vocês em ritmo de Copa do Mundo, em ritmo de esquadrão, nosso Bahia, é meu amigo, sexta-feira, um forte abraço a todos vocês e eu já peço o seu like pra você jogar duro e arrebentar, meu amigo, se tem seleção brasileira, tem o pombo, olha o pombo aí feliz da vida, olha o pombo, a dança do pombo, jogando duro e arrebentando o pombo aí, meu amigo, amigão, e se tem o pombo na Copa do Mundo e o Bahia é o mundo, tem o Bahia também, o Bahia é o mundo, né papá, tá aí ó, Copa do Mundo do Catar, arrebentando, jogando duro, o Zupac colocou ó, cheguei no Catar e a atmosfera de Copa do Mundo é um negócio de maluco, hoje é dia de Brasil e tem Bahia também, que beleza, o Zupac aí, comentarista da ESPN falando do Bahia, né, eu gosto assim quando a galera sempre menciona o nosso querido Bahia, o esporte do Bahia, da forma que nós chamamos o nosso Bahia, é, meu amigão, jogando duro aqui, meus amigos, tá o seguinte, a tabela da Copa do Nordeste já foi divulgada e nós temos aí o primeiro jogo do esquadrão, dia 21 ou 22, é uma tabela base, o Bahia estreia contra o Sampaio Correia, já foi final de Copa do Nordeste, logo depois o Bahia pega o time ainda que nós não sabemos por conta da pré-Copa do Nordeste, né, então pode vir aí um Vitória, por exemplo, um vice com a gente aí pra jogar contra o Esquadrão de Aço, depois o Bahia joga contra o Fortaleza, jogo de Série A, Atlético de Alagoinhas, o Atlético é bicampeão baiano, depois joga contra o Esporte de Recife na área do Retiro e também no dia 4 ou 5 de março faz um jogo contra uma equipe que vem da pré-Copa do Nordeste, finaliza com o Fluminense do Piauí e com o CRB na Arena Fonte Nova. A tabela tá boa porque o campeonato tem que tá competitivo, né, tem que tá competitivo, o Bahia não foi bem na Copa do Nordeste de 2022 e chega agora como favorito juntamente contra o Fortaleza também, os dois clubes da Série A com maior poder de investimento, o Bahia vem agora como SAF em parceria com o Grupo City, o Fortaleza muito organizado, manutenção do Voivoda e promessa de fortalecimento da equipe também. Então, Bahia e Fortaleza são os principais clubes aí pra levantar a taça, no entanto, a gente não pode descartar um esporte, por exemplo, um Ceará, vamos ver como essas equipes vão estar com seus elencos na Copa do Nordeste. É, meu amigão, tá aí na tela novamente, olha o pombo, eu achei engraçado o pombo e é muito curioso, olha o braço do pombo a tatuagem, tem um Chaves. Ó, velho, na moral, tá nascendo um novo ídolo, viu, Neymar que se cuide aí, porque o pombo, ele tem uma característica bem legal, que ele também tem um carisma, né, inerente, ele faz trabalhos sociais também, bem interessantes também, né, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, e tem essa irreverência do cara tatuar, né, o Chaves, tem ali também o perna longa, né, a gente percebe um pouquinho ali a perna do Pato Donald também, este é o pombo, o cara que fez dois gols, dois gols de arrebentar, dois gols de arrebentar. Meus amigos, tem mais pombo aí? Tem, tem mais o pombo, o golaço do pombo, né, tem aí a voadora, é, meu, o voleio do pombo. E sabe quem é um goleiro? Danilo Fernandesvic. É o Danilo Fernandesvic, é Fernandesvic, pronto, o nome é esse, ó, Danilo Fernandesvic. Não parece o Danilo Fernandesvic? Não parece? Um goleiro do Esporte Clube Bahia que veio da Sérvia, que tá machucado, é a cara do Danilo Fernandesvic, né, não? Pelo menos aí na foto tá igualzinho, né? Então ele é o Danilo Fernandesvic, é, o pombo fez gol no Danilo Fernandesvic. Agora aprendi a falar. Fernandesvic, pronto, tá aí a resenha da gente. O gol do pombo em cima do goleiro Sérvio Danilo Fernandesvic. É, meu amigo, ó, o Richarlison, ele tem trabalhos interessantes e eu peguei aqui no Portal GE, um dos trabalhos que ele executa, né, que ele vem fazendo, eu peguei um de dois mil e vinte e um, uma reportagem de seis de julho de dois mil e vinte e um no Portal GE. O que diz? Richarlison leilou a chuteira usada na SEMI da Copa América e vai doar o valor arrecadado ao USP Vida. Muito interessante esse trabalho, né? É um trabalho feito pela faculdade, pela USP, é, em prol da, da vacina, né, na época, daí, em dois mil e vinte e um ainda, né? O Richarlison pegou o valor arrecadado, né, pela chuteira e doou a USP, ele estava fazendo um trabalho de embaixador, né, de, de, de iniciativa ao combate à covid-dezenove. Então, ele falou o seguinte na época, né, ele disse que tinha muito orgulho do projeto da USP, estava muito feliz e que tomara que a chuteira pudesse ajudar aí a ciência a fortalecer cada vez mais as vacinas do Brasil, sobretudo a vacina da covid-dezenove, é, meu amigão. Então, é um trabalho bem interessante que o Richarlison fez na época com relação a ajudar aí a ciência. Inclusive, eu tenho a a imagem da chuteira aí, ó, tá aí na tela a chuteira, ciência USP, né, a chuteira que ele usou, que foi leloada. Eu não encontrei os valores, né, porque o lance inicial foi R$ 800,00. Na época da reportagem estava em torno de R$ 1.500,00, mas com certeza o Richarlison arrecadou muito mais para a USP aí em prol da ciência. Tá de parabéns, é o que eu falo, né? O pombo tá virando ídolo, tá virando ídolo e, sinceramente, este jogo contra a Sérvia, na qual ele fez dois gols, mostra toda a simpatia que muitos já tinham percebido, né? Me parece que agora, neste âmbito mundial aí, o pombo pode se transformar em um grande ídolo aqui do futebol brasileiro também, beleza? Que maravilha, meu amigão! Joga a dura e arrebenta no like aí pra gente. É, meu amigão, joga a dura e arrebenta no like aí, ó. Tenho certeza que você vai dar essa moral pra gente, tenho certeza absoluta. Deixa eu colocar aqui, ó, a dança do pombo. Cadê a dança do pombo, Ender? Cadê a dança do pombo? Tá aí, ó. A dança do pombo aí, arrebentando aí. Arrebenta o pombo! Arrebenta o pombo! Então, meus amigos, ó, jogador importante, jogador interessante pro o Brasil, né? Nesta Copa do Mundo. Já fazia tempo que um camisa 9 não fazia gols, né? E como o brasileiro que gosta de futebol estava com saudade do camisa 9, né? Então tá aí um gol de muita oportunidade, gol de centroavante, primeiro gol e o gol de grande habilidade aí. E recurso também do jogador Richarlison, o nosso querido pombo. Meus amigos, ó, seguinte, cestou, arrebentou, jogou duro, pronto. Hoje é dia 25 e lembrando que dia 3 de dezembro tem um momento histórico do Esquadrão de Aço, que é a votação do sócio-torcedor para a implantação da SAF e a venda dessa SAF para o Grupo City, 90% dela. E aí uma garantia de investimento para que o Esquadrão de Aço se torne cada vez mais competitivo no cenário nacional e internacional também. Então, apesar de estarmos aí vivendo a Copa do Mundo, nós também estamos de olho nesse nosso Bahia, contratações, especulações também para a gente debater aqui. E claro, evidente, ansiosos para a chegada do dia 3 de dezembro, que é uma data histórica na qual eu costumo falar, o Bahia renasce, o Bahia vai renascer a partir do dia 3 de dezembro, uma nova equipe, uma nova mentalidade, uma nova gestão no futebol e claro e com certeza será de sucesso, é isso que nós esperamos. Meus amigos, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado, não esquece do like, não esquece do like, faz o seguinte também, copia nosso link, joga nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela audiência de todos, teremos mais conteúdo sim, valeu!